O MetroBase começou a operar esta segunda-feira e liga as cidades de Maputo e Matola. O objetivo é que os autentes se familiarizem com este novo serviço de transporte que vai combinar a operação ferroviária e a rodoviária através de automotores e carruagens com capacidade para 1.100 passageiros. Este serviço será suportado para Intermodal, dona da iniciativa de recordar que as automotores chegaram ao país a 1 de outubro último.